No Vale do Mucuri, na cidade de Águas Formosas, policiais militares apreenderam drogas em uma casa já monitorada por movimentações suspeitas. Um grupo de pessoas comprava uma quantidade de entorpecentes. Os militares se aproximaram da residência e quatro indivíduos tentaram fugir. Dentro da casa, os PMs apreenderam vários materiais, entre eles 100 buchas de maconha, 23 pedras de craque, celulares, balanças e cerca de R$ 980.